Olá, meu nome é Marco Aurélio, este é o Skate na Cabeça 172. Vamos falar agora sobre umas dicas de como descer um degrau de 11 centímetros. Você vê que eu usei uma fita métrica para fazer a medição porque as aparências enganam. Eu fiquei assustado quando eu medi 11 centímetros nesse degrau, eu achava que fossem menos. Esta é a primeira dica, leve uma fita métrica. A segunda dica é pegue um degrau que tenha uma região mais alta e uma região mais baixa para que você possa ir aquecendo, treinando a partir das posições mais baixas em direção aos pontos onde o degrau é mais elevado. Neste pico, neste local, eu não pude ir para as posições mais altas porque havia um buraco logo na sequência do degrau. Então, infelizmente, eu fiquei limitado àquela região de 11 centímetros. E você vê que eu usei dois longboards. Eu apresentei uma foto no início do vídeo e um deles possui um entre-eixos bem maior do que o outro. Com este primeiro longboard que você está vendo, que tem um entre-eixos maior, é muito mais fácil. Porém, com um longboard com entre-eixos menor, fica bem mais difícil porque ele se inclina mais na hora de descer o degrau. Então, você precisa ter mais destreza. A próxima dica é a de aliviar bastante o peso no pé da frente na hora em que você começa a descer o degrau. Alivie bastante o peso. Quanto mais você aliviar o peso, menor vai ser a probabilidade de você ser lançado para frente. Se você apoiar muito o peso na frente, corre o risco do skate travar e você ser arremessado para frente. E aí você vai beijar o chão com bastante violência. Ou então, se você tentar apoiar com as mãos, com os braços, você pode quebrar o punho. Ou pode deslocar um ombro. Então, é muito perigoso porque como o skate está inclinado pelo degrau, então você pode realmente perder todo o apoio. É muito diferente de um desequilíbrio no plano. Então, tome muito cuidado ao descer esses degraus. A próxima dica é a de tentar ir mais rápido. Quanto mais rápido você vai, mais fácil fica. Claro que você não vai querer passar aí num degrau desses a 100 km por hora, óbvio. Mas, muito devagar, fica mais difícil. Então, eu percebi que indo mais rápido é mais fácil descer esses degraus. A próxima dica que eu dou é a de saber o limite. Porque eu estou descendo da forma trivial, a forma intuitiva. Porém, não é a forma correta. Porque a forma correta de descer degraus seria por meio de um olho. O certo seria pisar no tail e dar uma levantadinha no trunk da frente. E aí, então, descer. Isso facilita bastante. Mas eu ainda não aprendi e vou aprimorar minhas técnicas para usar o óleo ao descer degraus. Eu não estou falando de dar um salto, subir por meio do óleo, bater o tail. Não, eu não estou falando disso. Você não precisa bater o tail. Não precisa subir para o alto. Não. Apenas levantar de leve o trunk da frente, antes de pegar o degrau. Isso vai facilitar bastante. Por enquanto, eu não precisei disso porque eu estou usando degraus pequenos, de 11 centímetros. Mas eu já estou percebendo a limitação. Eu já estou notando que degraus mais altos eu não poderei descer desta forma que eu estou descendo nessas imagens. Mas a minha meta é, pelo menos, descer calçadas, descer a guia, a sarjeta. E elas são maiores do que 11 centímetros. Então, eu preciso aprimorar minhas técnicas. Mas esse é um objetivo que está por vir aí. E quem sabe eu coloque nos próximos episódios as cenas dessa conquista, podendo descer as calçadas pelas sarjetas, pelos degraus das sarjetas. Vamos lá. Ou então, no futuro, aprender a levantar o tail, o nose, o trunk da frente, para poder descer os degraus mais altos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.